e meus amigos que assistem os bastidores da tv cultural chico museu mais um vídeo é ainda aqui pela mata na floresta é tentando encontrar aqui o nosso amigo barba de bode também encontrar chico museu nosso amigo luiz xavier que vinha a procura e aí eu fiquei guardando o carro ainda tô aqui na procura fiquei por mais atrás tô andando aqui sozinho conforme nossos amigos assistir aqui os outros vídeos a gente pretende mostra mostrar barba de bode o luiz xavier e chico museu aqui nos nossos bastidores já convidar você que ainda não é inscrito para se inscrever aqui nos bastidores da tv cultural chico museu e aí já mostramos muitas pedras e agora aqui chegando pessoal olha só a quantidade de lenha que tem aqui olha só é muita lenha junto aqui pelo barba de bode e aquele outro lá é outro monte e olha só e aqui é um livro bem grande mas ainda tem pedra só aqui tem mais um monte de pedra aqui que eu acho que essa aqui é res foi junto agora pouco olha só essa aqui também foi junto agora há pouco tempo ainda nem pegou inverno porque as pedras ainda tão assim quase suja eita e para você que queria agora vamos mostrar aqui nos nossos bastidores olha só quem tá vindo lá é andamos insistindo persistindo este vídeo este vídeo é aqui mostrando nosso amigo raimundo otávio fica pau amarelo osana bilada é 10 anos 10 anos e você e você na luta na lida diária luta direto aí dali eu vim até aqui para mostrar aqui né se eles querem gravar uns capelão de iguais mas a hora mais fácil de achar eles é por a cantiga dele que a gente tá aqui perto né isso mas não vê mas a cantiga dele a pessoa vai e hoje ainda não cantaram hoje ainda exatamente não cantaram rapaz eu que o que me encanta muito é um físico esse físico capaz de juntar tantas prédios você é muito forte viu rapaz é porque eu nasci com exidão eu nasci com coragem de trabalhar e eu vou para cima de vocês mesmo pronto só um cava touro é touro eu já eu já falei ó eu já até eu já até disse que eu ia encontrar vocês aqui porque o nosso amigo nosso nosso tio Luiz Xavier vem encontrar você gostou aqui do trabalho do tanto de pedra já junto aqui pelo pelo primo pois é e foi uma oportunidade boa a delicadeza que ele tem já até celebramos a nossa vida a nossa cultura aqui nós celebramos esse momento esperamos que daqui a um ano a gente faz um celebrar mais bonito e eu espero que seja nesse mesmo lugar dizer que a gente tem que projetar isso a presença de Deus como é que você sente Deus aí então Deus tá aqui no nosso meio agindo nessa força nessa coragem e obrigado a isso que eu tinha para dizer com certeza e aí meus amigos você que tá assistindo o vídeo aqui nesse momento o vídeo completo tá lá na TV cultural Chico Museu gravado aqui pelo mestre olha só olha aí olha aí olha aí ele tá frio é e eu vi que o senhor não parou de juntar pedra porque eu vi eu vi eu vi um e aí eu vou buscar as pedras buscar eita e é de longe é tem vez que cai com duzento metros mas eu tô carregando mais de perto de perto de perto mas tem dia que é longe até eita e aí hoje você nem não vestiu nem camisa porque não tá calorou soltar frio tirei a camisa e sem camisa hoje sem camisa hoje e e as pedras não vai ralar aqui o físico aqui olha só não tá não relou não ralou não né relou não e isso por hora não por hora não e naquele dia rosa me deu a cara pra me dar pra vocês aí eu botei vindo até essa ali tipo meu Deus eu tava furando uma busca de expiação aí ele chegou e conheceu foi muito tempo e eu nunca me lembrei quando eu fui me levar eu tinha se embora pois é tinha se embora e eu não me lembrei também você não sei assim a tarde eu ia ter dito né é não se lembrou não não se lembrou também né e aí eu não entreguei mas ela deu pra me chegar a casa pra vocês aí eu lembro pronto pois é aqui uma conversa com né nosso amigo barba de bode barba de bode é barba de bode Luiz Otávio Picapá Amarelo Osana Bilás Saddam Hussein é como é mais não tem mais é pra eu pedir mais quanto mais me bota mais melhor eu acho que termina a vida e hoje eu vou fazer um vídeo eu vou dizer os estados do Brasil tudinho as capitais para aí da América do Sul e as capitais federal e vou dizer alguns também que não fica na América do Sul também vou dizer também pronto vai ser na TV Cultural Chico Museu meus amigos valeu obrigado a todos se inscreva nos nossos nos nossos bastidores